O que você espera dessa final que estava sendo tão esperada? Eu só esperava que a final fosse contra o Handein, não contra o X-Team, o que você quer dizer? É o time forte aí, que está vindo forte aí, fortemente aí, com uma fórmula. Uma fórmula forte. É, uma fórmula forte. Fórmula forte. Favoritos, na minha opinião, o X-Team desse confronto aí. Favoritos. Também vindo forte. Rodado sempre está melhor. Cinego, humilde. Aí, Pedrão. Ajeita o ícone, João e Léo. Tá dando para escutar aí? Não sei. E aí, quero pensar aí. Maicon, o som está bom, o som está ruim? Compartilha o link na EPP aí. Dá um feedback aí, Maicon. O Maicon, inclusive, está presente desde ontem. Gostaria de perguntar o que é que ele espera o resultado dessa final. Se puder dar um feedback aí. Fui. Fui liberado. Não, não. É muito bom, vai ficar na concentração na rava. Pô, o cara tem que vai narrar, velho. Bota a aula. Passe ar, pare ar. Aí, aí, ele é criança. Vai ser totalmente. Parciado, Léo. Ele é a respeito, hein. Aí eu posso fazer os comentários. Vai ficar debê. Tô brincando. É brincadeira. É brincadeira, cara. Obrigado. Comentários aí com o ilustríssimo Igor. Quem melhor? Salve para a Renata aí, grande amigo. O meu não tem me trocar. Não, 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 não. Só para ouvir. Mais os comentários de um gold para alguém que comprou uma conta. Muita diferença. Esse asfato aí não foi no meio da minha parceira. Essa asfato aí não foi no meio da minha. Paga um salgado. Essa asfato aí não foi no meio da minha parceira. Eu acho que é a nossa época. E temos promessa de um grande jogo. E ainda não foi nao. E ainda não foi no meio da minha fortune. Podeé. Pelo amor, sai do cara! Pelo amor! A gente começa a subir o mundo aí, né? A Caixa do Pedro Noguia. A gente joga bem, bem cai. Dires de passagem, muitos partidos aí com a Caixa, né? Boas partidas, eu não diria mais ter partidas. Desculpa! Rajada! Mandaram os queridos do Noguia ali, respeitado todas as partidas, Dires de passagem. Acha que eu isso? As pessoas não falam assim. Música 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 Comissão, perdão! Caixa! Música Olha aí, olha aí! Os caras estão respeitando o Gomes da Coma. Fogo total no Gomes aí. Olha aqui! Respeitaram a missão do seu PPP. Vamos deixar o Thiago pegar a Nivea, será? O famoso Articono. Olha aí, rapaz! O Thiago já ficou animado ali, daqui a gente consegue ver o brilho dos olhos dele. Vai ser frente pequenininho, né? Vai ser frente pequenininho, assim. Imagina ali na... Vai ter aí? Vou ficar das vendas. Música Música Esse cara me ama, olha só. Achei... Aí que foi. Pegar a decisão da massa. E pegaram o Yasu. Olha aí a desumudância, hein? Esse jogo promete. Cinco mãos no Yasu do time, parece. E aí, vamos ver quem... Olha aí! Olha aí! O que? O Articono, o famoso. O Articono. Sabia que ia passar Open hoje, treinou em casa. Aí ficou tudo. Sala 17, por favor. Pessoal, pra quem tiver aí no celular, a sala 17 já tá disponível aí pra galera. Transmissão ao Vivaço. Essa partida promete. Deixaram a Morgana do Joe. Enceifador. Nível de Tiagão. E o... Switch do... Olha aí! Olha aí! Esse jogo promete, né? É... É a emoção... No jogo, o Yasu, ele me decide. Fica uma lista pra comprar quem? Nossa! É força que faz! Olha aí! Aqui já mete a paredinha pra ninguém fugir. Vai forçar muito o Flash. Vai forçar mais nada. Vai forçar mais nada. Vai forçar mais nada. Tem que ser... Tem que ter aquela animação assim. Tem que ter aquele banco de 5 e meia, sabe? Claro! 5 e meia, batalha aqui. Eita! Eita! E o foco total até agora foi só no Gomes. Só teve que vai igual, hein? Baneira por toda do Gomes. Vamos ver o que ele vai pegar. Eu acho que ele vai ter quitado a partida e chegar mal reserva. Ele deu aquela famosa risadinha do lado ali. E aí, baneira por cima do Pedro Luquins. Olha o respeito que tá rolando. Eu tô meio confuso com esse Yasu aí. Onde é que ele vai, né? Estou esperando aí pra ver onde é que vai esse Yasu. Talvez o Yasu Tiano. Aí foi desumildo, hein? Vai ser desumildo se for no Yasu Tiano. Tem potencial de Gantan aqui. São Paulo? No 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 no, no 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 C. Tá boa, por favor! O Gomes tem de quitar! Tem de quitar! Tem de quitar a reserva agora! Devo se levantar com pistola ali Já falou que vai desistir Vai ter que pegar a N top Aí ninguém esqueceu da famosa Soraka ainda que rolou Pegar a Soraka top Pegar a Soraka top Rolou o Eduardo que tava mais gelado E que ia ser traudeado aqui, né Não pode esquecer, vamos ver aí Vai ser o Pig Vai ser a partida da desumidança E aí já chamaram o X-Alo O que eu tô falando? Não sendo esse aço ou vai Ainda não sei Vai ser o Tanquente top Vai ser o Tanquente top do Gominho Olha aí O amigo Tanquente que é forte Entrando base alto Não ganha de quase qualquer coisa O escudo rouba desse Velocidade e ataque na linguada Olha aí vai ser o Tanquente top mesmo Essa partida promete Nem começou ainda e já está emocionando É verdade aí O IDK aí tá falando o atirado Que aí Eu também deixaria o Farpas, né Tô farpando aqui pesado E o Yasso é a descer E o Yasso é a descer É o Yasso a descer É isso mesmo Olha aí Do Samuel Pedrão Aluquinha Vinizal não sabe jogar Vai fidar Vai abundar Samuel vai ter que carregar Samuel vai ter que carregar do Yasso aí Falou hoje de manhã Se pegar o Yasso carrega Eu vim treinando ali o combo Não acertou o IQ Flash Vamos ver se no jogo vai dar certo Cadê a produção? A produção tá aqui? Não tem a produção Chegou Chegou do meu lado Dica ele Dica ele Pode sair Produção Produção Chegou Bote música ali fundo Senão fica muito fácil ouvir um outro Emei a produção aqui Chegou a produção Chegou a produção Já foi animado Já foi animado Já chegou Trouxe o coach de Gomes Trouxe o coach de Gomes Trouxe o coach de Gomes aí né Gomes ia pagar sem coach Ruan chegou aí pra dar coach Ruan chegou pra dar coach Pra dar coach Vendo coach Pena que bandeira do Black Tude de Gomes Gomes não tem o que jogar Fura de tanquente Bande do Gomes aí Olha aí Eu queria dizer que Infelizmente nenhum outro time Percebeu que A botlane só tem os mesmos pudetes Os mesmos pudetes Bande 3 pudetes de Gomes No Bande 2 do bote Que é simples Caramba Essa é a partida do problema Tem o Iaça ADC Do Samuel Que não sabe backflash Tem o Iaça ADC Do Samuel Samuel Que eu soube que Diz humilde Não aceitou jogar na HGK Não aceitou O time do coach de Gomes O time do coach de Gomes Olha aí E ele ia jogar só no final Foi o que me disseram Que era presencial Diz humilde O pessoal vai ficar desconfortável Começou a ficar desconfortável Levantei Voltei ali Isso Tem a presença de você Eu tenho que narrar aqui Porque só o comentarista Não dá certo não Os comentaristas Tem que narrar Ele vai pensar pra dar luz Vai ficar Ah Acho que não tem pé Não fode Uma mouse e pé O cara não tem luz Uma mouse e pé Sem conta Sem conta Desse mouse e pé Aquela famosa apreensão Pré-jogo A gente tá aqui esperando Não sabia o que tá acontecendo Aí Acho que tá 3, 4, 10 Mentira com a pessoa Do que eu vou desvagar Cheguei e senta e sai Felipe Cheguei e sai Que é isso Na desubildança Não é Porque é narrador Tem que narrar Vou jogar fora aqui Garrafa Não 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 Regras 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 Eu acho que eu sou mais bonita Eu deveria estar aqui Não Ontem foi um trabalho Eu tô pra ganhar Viu Viu Era boy money mesmo Que eu tava ganhando Monetização Por causa dos boys Nossa, tipo Caio e Damaris Que é bonita Tava aí Damaris Que é doido de graça Tô com o cabelo no quadruçado Sempre Carro do ventre Isso aqui é padrão Ficou muito melhor Assim Caio Caio viu Baniram O Caio e o Caio Era melhor deixar outro Porque ele fica perdido com esse boneco Sem KFAPA Claro E eu descobri quem era Ana Clara Ana Clara Ana Clara Sim Ela da informática Fala antes ela já não fala isso Do KFAPA Sabe aí Ana Paula Quando você acabar a palestra Pode aparecer por aqui Vem outros álbios E eu só desci Que ela era lá do KFAP E ontem Galera, meu cordão Deixa eu botar pra fora Que é bonito aí Cordão Roldado Mas é um cordão Mas é meu Agora Você pegou o emprestado Se o ladrão é pra você Sei lá Ouviu o cordão É um bom argumento Com esse argumento aí Eu não lembro Olha lá O cara me lembra Um cordão de press de ataque Novo pra mim isso O God press de ataque Que não é a primeira vez que aparece Com esse pessoal Eu lembro Já fui outra vez Aqui no campeonato Não lembro É meta 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 Pedrão Luquinhas conhecendo a música produção A música produção Fica muito silêncio assim O cara peda ali Faz tudo ali Eita É difícil Eu fiquei bonito É porque eles não fazem isso Já fiz aqui a pose Fiz a pose aqui Pra aparecer ali E mais tarde eu pego a foto aí Só corto Desenvolve o WhatsApp Ai, mas eu lembro É É É Bolo Peril Que vem com Esse Tweet que é mono Tweet E vem com esse mono De novo Que eu Ninguém sabe o nome Só o inglês É, mas o tempo eu não sei É ritmo fatal Ritmo fatal E não vai começar a girar Defeito Pode é Pode é Pra tentar roubar o buff Deu de sim Ritmo Deu que foi xingere Que é o único motivo É, é o único motivo Médicons De colheita de novo Como sempre Zé Plinkito Reiter Cê pode ver Que Dani Bananinha Que jogou de Gnights Todos os jogos Não se confiou Pra matar o trinquente Que fez o TP Da sua vez E não mata Não mata Não mata E sem livro Pra pegar o Lignight Por que? O God De TP Qualquer fita que ele pega Ele só luta Se ele tiver de livro Mas ele não consegue pegar a mão Então E Zé Plinkito Tá de incendiar Tá de incendiar Porque ele também é hater E aí vai Vai pegar o Lignight E aí vai Que eu não sei quem é Que aqui É top Zé Plinkito Que ia começar de O item errado Não sabe encontrar Ele tá em choque Ia conversar de brincado Ficar de brincado Pra medicine lá Pegar 2 mil e banho de caro Ficar mais forte Por causa disso Afunilamento Afunilamento Tem que mudar a bela M.A. na rarista Vocês não estão vendo, mas Depois eu volto aí Quando não estiver acontecendo nada Que vai ser já já, inclusive Agora eu achei que era o G.M.A. Era o G.M.A. Parece que você estava fazendo com nada Já começou daqui Errado, errado Não que os outros concertos devem fugir Mas é errado, só para dizer Vai que ele tomou Com o ideal é o G.M.A. que dá um D.W. Se tiver uma mania ali, é só o G.W. Fica com o G.M.A. M.A. começou com a S.K.A. Na hora que começava o G.M.A. Começou o G.U.T. Nunca começa a ser com o G.W. Para dar um D.W. nos caras lá longe Pegar o T.X.B., adiantar o I.F.A. Pegar o G.M.A. Não, 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 não D.T. D.T. Dá um G.M.A. Para agrair o G.M.A. 50 anos todo mês Vamos fazer para o G.M.A. O G.M.A. O G.M.A. O G.M.A. O G.M.A. Tem um D.W. Não, só o D.W. Na parte de trás do G.M.A. O G.M.A. Não, porque eu não sei o G.M.A. O G.M.A. O G.M.A. Mas eu não sei o G.M.A. Acho que eu tenho que ficar sem a C.M.A. Calma galera, eu sei a pinta C.M.A. É só eu achar ela aqui Ah, a B.M.A. Machica Machica Enquanto isso, estava tendo o D.W. Deu Ignite Achou que ia continuar com D.W. Mas assustou, achou, achou que a coitina com o Dyke, que era óbvio que não, e o cara assustou basicamente um arco. Mas ia perder uma luquinha, aqui ia pensar. Mas ia perder outro lado, ia perder uma luquinha. A câmera de vocês, obrigado. O que é o seu marco de gigante, não chama de arco nenhum. Vitor tá aí farfando a produção. Vitor perdido, escondeu o chachá no zão. Obviamente que não, que a gente tem dois. Tem cara aqui que é melhor que os dois. Tá, aí é uma produção boa. Os nomes dos campeões tem... foi mal, foi mal. Isso aí, exibir nome de invocador é bem aqui. Opa, opa. Mas todo dia a gente faz isso, porque a gente sabe que vocês conhecem as coisas, né? É, conhece as coisas. É só ler ali no ladinho também. Dá pra ver muito bem o Dyke desse arco, cara mesmo. Que a gente pode ver trocação intensa do bot. Não, se nada acontece, não vai ter senão tá só brincando. Errou o quê? Errou o quê? Dane bananinha. Errou. Que show de horrores. O top vai ser... Bonito esse vídeo. O top vai ser bonito, então tá ganhando o bot. Vai ser ganhando o bot. Eee... Jô recepador, que era pra estar recebendo mais ganho. Porque tá sendo 12 fel, não tá recebendo ganho. Ele vai destacar com a cara. Colopini, Suleveira, porque a Weaver vai avançar. Tem um Alistar pra acertar o ganho. Tem um Alistar pra ir lá e... PÁ! PÁ! Esse que é o Alistar dele. Não é de QW. Nesse... Então vai de vez. Vai de vez. Mas o Alistar não sabe. Ó, ó. Quando ele destacar o QW, ele vai pra cima. Ó, ó. Estacou o QW. Esse Aço é muito... Ih! Esse Aço... Errou o QW no Minha. Errou o QW no Minha. Não é que eles montam. É a Aço que estacou vai. Ó, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Ele sonou muito na cara que tem alguém aí. Ih, ao mesmo tempo... Ai meu... Agora vai. Agora vai. Tem que ir se não for. Olha o que você falou. E o QW faltou o W. Sentir falta. Ou ele tem o W que a gente mandou. Na hora que ele foi dar o W, a Leona é final. Ah sim. Graças a Deus que o W ainda faltou o W. Se isso tivesse que ter sido um pouco mais cedo. Ah, mas foi o Bogan e gastou dois spells. 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 Uma penta de x-percute então. Não, mas na hora do Twitch tá, tá. Se ele voltar aí depois, a gente seguiu. Tá sempre dois spells do QW. A Leona ainda tem o flash, mas ela não faz isso. A gente pode ver que deixaram o W ainda que lança o WPB ou o W. Não deram um fair play de banheiro. Não sei mesmo. Nem tem mais que não. Foi o CFA do Castor. E... Deu meio a senha mandando uma moda. É uma moda naquela base. Obrigado aí. Foi a gente que mandou. Obrigado. Obrigado. A Açã não. O CFA do Castor. Deu meio a senha. Daquelinas. Eu quero que nem... Não, 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 não. Ai a gente se roubar. Daqui a 3 minutos vai passar. A ação. dela menos. 5 minutos. Parado. E é a sua direta agora, é a sua direta, agora eu tô perdendo o Tweet, tá perdendo o Tweet Agora o jogo vai começar Os dois, pô, eu passei, mas eu passei, os dois não tem nada, pode Eu não entendi muito, é só a Leona Tweet, eu não entendo qual é a sinergia da Leona Tweet Eu realmente não entendo porque eles continuam nisso, mas... A pressão de fio que era 4K Leona, não tem no Tweet Talvez depois dos 6, mas tem campeões melhores pra fazer isso Mas depois dos 6 que eles vão ter, apareceu Não sabe, foi visto 100% Foi, voltou, tava tentando dar o mesmo gang, não aproveitou o flash pra tirar da Morgana Até que é uma Morgana, pra até aproveitar Claro, tem dois CC E muito dano A Morgana tá aqui embaixo Tem muito dano, tem dois CC, tem um Ignite É a barreirinha da Nivea Né? Ela não tinha passado essa barreira com ele Não, não é isso Tom, nada que acontece E sai o que, rapaz? Tem que ficaria Menu Na hora Ench esquerda Tem quanto tempo много Tem Mas eu tenho lá Com o nojo Tem que ficar ligado Seja que a gente tá virando tipo de chacota Não tô entendendo O mundo gritou muito, hoje tá calado Hoje tá calado Seja que a gente tem a mania de não gritar quando tá perdendo Então a gente sabe quando tão perdendo E a gente também sabe quando vira Começa a gritar, pegou a Luquinha Dá uma empolgada Chama os cara de cachorro Chama de cor Tá dando foto muito mal aí Não é bom, só não tá solto Os dois não empapam A gente pode ver Levan no Twitch Por exemplo Jailson quer que a gente abra a porta Tradução Jailson quer que a gente abra a porta Jailson 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 veio Ei, abre a porta Só que a produção É só a produção É máximo um coach ou outro Ali nós três coaches aqui mesmo Não, mas dois dos coaches ali são players também É verdade Felipe ali coach desse filme é do Shefri Team Não sabia nem que Felipe tava Que é Mengaren É Mengaren É negaren É negaren É o da Capcombrau? Não é o É o que é raro Tudo bem Eu já soube que a gente tem que responder Pedro William é Cosmo de Lima E sair do lado daquele é... É não, mas... Quase mesmo Tá igual a Tudê Tá igual a Tudê Dança comigo Bebê Com a Fernanda Luquinha chegou lá Que que vai morrer Dança comigo Bebê ainda tá vivo A Fernanda Luquinha já morreu Voltou a vida de hoje cê empadou Supremido Supremido Totalmente supremido Eu achei que o Drag ia ser batalha e batei todo mundo Ele viu que o Lee Sin deu muito dano Eu acho que esse Lee Sin na segunda Os dois lados na série O Blue Side 3 vai pegar esse Lee Sin e o Lee Sin E o Lee Sin e o Lee Sin E tá dando dano Tá dando dano De colher então E tem jogador E gol Os dois jogadores do Lee Sin Dois lados Dois lados Dois lados Dois lados Dois lados Dois lados Dois do Lee Sin O problema de pegar o Lee Sin desse lado É a Flick Dois do Lee Sin É Não vai saber quem vai dormir Não vai saber quem vai quem Ninguém vai querer ficar lá dentro A menos que deixe o Yasuo Deixar 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 o Yasuo Se sua mãe não ficar pegando Eu não ia sentir diferença não Aí O Chris pode ter que FITAMO NU QUER 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 FITAMO NU FILA Tá perdendo o fato, mas é isso. Tá perdendo o fato. Tá perdendo o fato. Tá perdendo o fato. Tá perdendo o fato. Ele tá muito emocionado. Tem que lembrar. Esse talento que fica na fua agora, não fica. É pompe. Mas agora tem uma brincadeira que ele pode levar. Seu! É diamante Na verdade, esse é o outro. O Ivo é o time de Ica. E o pessoal é de mecânica. E o XQT é... 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 Tem pouco de tudo. Tem Ivo, tem Eletro... Tem mecânica? Não, só tem mecânica. Só tem mecânica. Só tem mecânica, mas o que me recebe hoje. Não, não. O XQT não tem mecânica. O XQT não tem mecânica. E... O bom foi que aqui foi fácil. Não tinha mecânica. É... Se a gente pode ver que Zepic está levando a... Esses dois. Olha o tanto de barricada na resta. É... Levou uma barricada a menos. A gente tem um bananinha, assim... Foi no Spintake. Foi no bot. Foi no bot. Mas quando ele derrubou o bot, ele também foi. Não. Ele deu outro dunk, né? Por isso que ele perdeu uma barricada a mais. Entendeu? Entendi. Agora vai ser gancado pela Liga, vai morrer, vai morrer. Se não morrer, não vai morrer. Se não morrer, acertou um no outro, acertou um no outro. Mas foi ultimunado, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pelo amor de Deus. Enquanto isso, pelo que você não veio aqui, foi ótimo. Outro time, muito mau executivo. Não, pra ver a verdade, foi clean, foi clean, foi clean. A sorte que não virou um dos hits ali, porque Kegelty começou a tankar. Não, tá faltando aqui, tá faltando aí, você pode desacusar também. Mas fora isso, muito bondade. Estamos no adversário de qual game, por favor. Farma não, Chico? Calma aí, pelo amor de Deus, vamos botar o chat aqui, isso aqui também. Emoção, né? Farma não, Chico? Tá tendo a final já? Já sim, Rodrigo. Gostei que tá com 20, falou, Aníbia. Isso aí faz muito tempo, não. É. Foi clankado pela segunda vez, então. Olha só, Daly Bananinha. Foi para troca da primeira vez. Mas chegou assim, vai dar fim. E ele tá chegando a Shinzau. Ou não, porque tá chegando a Shinzau. Acho que ela vai pular nele. Olha só, foram os gritos de Pedro Luquias por 11. Daly Bananinha e Pedro Luquias por 11. E Pedro Luquias por 11. depth . Pula é! Colonial! Vai aqui na In המ Nigeria! Foi pra cá! 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 Não dá pra dar uma resposta ali É, cremos Eu quero que você não tenha tempo de volta 5x6, nossa, uma romana aí Não pode tomar uma resposta A gente pode ver que é um BB Quando toma o que? Dói Dói, rasga um pouco Mas se acertar também E o que eu te dar com uma enrascada Deus dá pra evitar o leona Mas não, Deus dá pra evitar o tweet Você viu que o Twister roubou no ataque ali que vai fazer falta Ou não, ou não Porque eles ficam dando Vamos virar o dano agora Ficou, mano Ficou, nem se o Alistar não vai morrer Porque o Alistar tem um Tem flash, não tem flash, não é nada Ficou, Ficou, Ficou Ficou, Ficou Chupando os Minions Ficando, a Medina tá arrasando Eles vão disputar Todo mundo pode fazer, isso leva todo Não vai levar, vai chegar uma nível, vai voltar Vai chegar e vai Vi a pick e quiser pedir Acabei de botar Esse TKC não para no top O TKC não para no top Perdeu a dor e já foi punido Por isso, Ficada caiu Agora, vai levar todo Vai levar todo Vai levar todo Vai levar todo Não sai do Minions 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 Não sei do Minions Não sai do Minions Vou acompanhar a NiveyBod E está perdendo o Fargo A vantagem do farm dá a equipe vermelha aí em todas as rotas, né? É. É, é, é. Menos Gajão. Menos Gajão. E suporta. Não, tá vendo? Suportaria 156. É, é, é. A vermelha é... Calma a boca, Fê. Rave, rave. Quem linha defendo? Não achei. Porque ele é o que? Matasubi. Por isso que defende Gomes. Matasubi. Matasubi. Por isso. Por isso que joga de AD agora. É. Porque Matasubi tem mulher que joga de suporto. Não vai ter nada de AD. Olha só, tentaram dar a vez. Colopi jogando, mas foi na tela que já passou isso aqui faz muito tempo. Colopi, tá uma chance. 2x6 não precisa ficar forte. Porque eu vou botar um 2, vou botar um 2. ADC não gosta muito dele. Não gosta. Pode ver que... Pedrão Luquinha, sabe? Apesar de toda queda que teve, aprendeu muito na trajetória dele. Cadê os times do CS? É difícil eles jogarem aqui no LoL. É complicado. Talvez depois a gente pode botar os dois aí pra ele jogar. Vendo que dá. Eu traz o outro. Eu traz o outro. Top. Não tem mais participação. Tá ligado a participar. Eu esperando pra aparecer no momento certo. Apareceu pra fazer isso aí. O Loupilho tá batendo pra meia hora. Ele não se saltado. Não sabe como funciona. Dois de bandadinha. Chegou pra ganhar. Vou jogar. O Madsen tá aqui. Apenas ali pelo... Pudou. É. Tentou. 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 Pode ver que o Yas. Era pra estar perdendo o flash pra ser recuperado. Hoje, dá de novo, tem mais kill, e sai pra tirar o seu nível, porque acho que tava feito do nível. Vai querer entrar no meio e cedeu, vai ter um pouco pra ele. Meu nível, que tá pressionando agora, ó. Fita de farma a mais, que precisa dar 2, várias 2 aqui. Só não levou a 2, que me espanta. Porque o nível tá bem aí. Quanto tempo todo agora. Sem torno nenhuma lá atrás, e não tem vizinho. Tá ali. Magote. A T4 pra T3. É como se fosse. É quase a mesma coisa. Tem Daniel. Já carrega esse nome aí. Já carrega esse nome, e não ficou nem faz tempo. Quinto, ele tá 2, 0, 3, 29, todo o jogo. É, o 29, todo o jogo. Tá pesando o time. Isso aí pode acarretar aqui. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É que essa série até agora, parece que vai ser o único que vai ter mais 2 jogos. Porque BGT é MD5. Então tem que ter mais 2 jogos. E eu não sei a série. Vai ser o único que vai ter mais 2 jogos. Vai ser o único que vai ter aqui, o outro. Furou, moço! Olha o nick do Daniel aí. Rapaz, tem dano em bananinha, se você quiser chutar alguém e passar o nick do Daniel, eu vou... Me está dando mais tempo que você responde no que jogo. É que o jogo é muito chato. O Lowe é muito chato. Chato que eu falei. 3 minutos de delay. Riot, por favor, Riot. Eu não estou assinando aí. Trash of Hats. Pessoal, Riot não assistiu. 4Hats. 4Hats e você, viu? Cadê os 6Hats? Não está indo. Me dá uma nota baixa aí. 15Hats. Eu paguei muito. Nosso semestre do Infamática. Não queria dar spoiler, mas... Bolô. Vai entrando forte. Central do próximo ano aí. Contratação. Contratação nova. Esporte muito bom. É ele, né? Ele é. Os narradores são curtos também? Eu, eu tenho. Caca, você não tem mais não aquele narracional? Eu tenho, não é mais. Eu tenho um sindicato simples que eu não tenho como mostrar agora pra vocês. Mas eu tenho. É. 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 20 minutos de jogo e não teve nada? 20 minutos de jogo, não teve um bar, não teve uma fight forte, não teve nada Tá muito equilibrado, não gostei disso não Só teve grito? Só teve grito até agora, viu Tô com fome, nada acontece, tô comendo uma bolacha Tô com uma bolacha que não posso comer, tem que esperar que eu acabar pra ir comer lá fora É só falar pra expressão e escutar a reforma Jogo parado demais, Pedro Luquinha não dá um grito Cadê o grito aí? Cadê Pedro Luquinha? Grita pra nós Cadê falta não foi você? Tava melhor pra gente conversar que ela no jogo Tá mais emocionante aqui, não tem aqui Os narradores são fôs também Fawhead, Fawhead, Fawhead Fawhead e Daniel, Dani, Fawhead Corro, Caio e o time Caio O que esse que tinha é o time de Corno no O Não Não O time dos canos do SESC Quando é o SESC? É tarde, tarde Acho que é um raro com o SESC Não sei na RACESC Os caras morreram Você consegue entender alguma coisa do SESC? Não, não É muito louco esse cara É só ficar toda hora Tem que entender Eu me passo fumando aqui com o cara que tá fumando por fora Vai ter tipo deficiabilidade? Acho que não Vai morrer! Vai morrer! Tem que Mas, acho que não precisa focar agora não Eu acho que devia ter terceiro lugar Porque não é? o campeão ele quer ter terceiro lugar Então, Ados tem que torcer para... O Shesuke tem problema, ele falou. Ele falou, o Shesuke tem que ganhar. Vamos, Ados. O Shesuke vai ganhar, se Deus quiser. Meu antigo time quase, em Dofessor Sons, que parece que tá perdendo pelos gritos aí, não tão agitado, tá animado. Eu vi a melhor pessoa quando tá gritando, mas eu tô sentindo. Normalmente, tá gritando, nós estamos sentindo. Tá pagando uns três minutos aí, bora focar, porque aquela treminada. Foi treminando até o que eu vou lá. Olha só, tá se desenhando aí umas... Tentando pegar os bebês, tentando dar o que, não consegue. Se passeia, vai morrer antes daquele bebê. Tá chegando o resto do time. O Alistair jogou pra cima, né? Foi chutei. Foi chutei. O Alistair jogou pra cima, né? Foi chutado. Barão. Não tô nem o momento. Barão dele. É Barão Free. É Barão Free. Ficaram com medo pra fazer esse Barão. Ele tá bom, ele tá tentando levar, não consegue. Por que não fizeram o Barão? Não sei. Escolhas, né? Tava todo mundo do Full Live. Todo mundo perto do Barão. Perto do Barão, Full Live. Por favor, eu vou dizer o que vocês querem com o Progresso Pronto. Eu só vou chamar um casadinho aqui pra passar. Pra passar. Progresso Pronto. No Berlim! O Berlim! Ferram! E foi lá! E foi lá! O que é isso? Marca o Drenin! Marca o Drenin! Marca o Drenin! 27 e 10, mais ou menos. Ação! Estão chamando de Juvenil. Chamou de Juvenil. Eu acho que é uma série pra 5 jogos. Uma série pra 5 jogos. É. Por enquanto, o pessoal tá lá, o pessoal tá lá, o cara não tem, o cara não tem, o cara não tem. Eu acho que vai vir o bando da Guedes, próximo jogo. Se banir ele tem o que? Mano, os meninos tão muito... Tão muito empagados. Eu acho engraçado. Eu não pego alto. Não pego alto. Não pego alto. Não pego alto. É, então pego. Os meninos tão estourados. Não pego alto. Não tem como narrar. Não tem como narrar pra tudo. Não tem como narrar pra tudo. Não tem como narrar pra tudo. A gente tem que ganhar pra tudo pelos gritos. A gente acha que a gente tá calado. Todo mundo que já calou aqui. Gostinho não fala. Eles disseram que eles tão aqui. Eles disseram que eles tão aqui. Foi difícil. Fui. Ah, foi um papo aqui. Ah, foi um papo aqui. A de bananinha foi pego. Falando de posição. Tá parecendo os gols. Não sabe o que ele tá não. Eu posso. Não tem como ele tá não. Eu posso. Não tem como ele tá não. O Chesquetinho é tipo de fase. Fala. Fala. O Chesquetinho é tipo de fase. Tinha esquecido que era o favorito da testemunha do campeonato Tinha o favorito, tinha o Samuel ali, tinha o meu experiente, que tava jogando de Aço Eu falei, Aço é criminoso Aço é caçuda, já vem Aço tá ali, lá em gomos também Eu deixava o Piaço pra gomos pegar Sério, ficava treinando Na Fiaço treinado, mata a sua Aqui, aqui Tá fora de que Gustavo, atrasado Tá com beleza Vai voltar a luta, levantou só a Leona Não vale a pena lutar ainda Levantou a Leona de novo Quem levanta o Tweet, pelo amor de Deus Não vale a pena lutar Não vale a pena lutar Voltaram a luta Péssimo, eu vou deslocar Todos os gritos vão fumar aqui Não sei da ideia Vai ser agora Agora que eles vão voltar a fight Agora voltar a fight Deu que ainda não foi Não voltou Eu acho que não trabalham Acho que agora Não, não Só com a visão dele Vou tentar dar o beat do bronze 7 Mais chamada ali Nossa, tá voltando o balde Olha agora Pegou a Lutinha, as coisas não tá só a meta E nem precisou pegar o Pena Margan Tem que pegar o Pena Margan No soco Tinha uma piada E não pode Ele vai pegar o Pena Margan Esse é o Pena Margan Eu Só com a favor de jogar João Vita ali No palácios para o Pena Margan Contra o Pena Margan No soco 30 a B para decidir o próximo jogo O Cheskit é uma piada. Não, mas não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Bom, a gente pode ver que eu estou solitado. O Cheskit não enxaca pelo vídeo. É ados. Porque o resto dá total hate do Cheskit. Cheskit é esse que ontem. E mesmo assim, todo mundo. E aí? Olha, eu paro. Do meu total foi ados para continuar. Boa! 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 Bebe, que era o Jota falando isso. Boa! Boa! É o Jota. Jota falando o Jota do outro. Eu acho, o tanto de Jota. Perfeita! Perfeita! Dá para montar um copo. Aí dá para fazer. Tem que ver que é o Jota do Jota aí. Mas o Jota vai levar conta comprada. Segundo lugar para o Jota do Jota não paga. E o terceiro... Não, não é uma piada... Desquite! Não é uma piada... Desquite! É, não é uma delivagem. A gente está tentando... Não está sendo piada de um tio. Perdendo! Não pagou. Não tem 500 A gente comprou hoje Antes do jogo, será arrombando tudinho Vou comprar Muita pena de ícara É o único sensato do time É o único sensato do time Tem muito grito no pé do ouvido dele Meu ouvido, tá entupindo Graças a Deus A liga dá forte Fiquei mestre Fiquei forte A gente não viu nada Se Deus quiser, mais de 3 jogos Série no lateral Já tá ficando chato A sua série pelo menos não foi no lateral Felizmente que ele tivesse sido Eu seria mais feliz que tivesse sido Sim Detalhe muito Meu tio morreu disso ai Tinha ouvido Ai jada Não canso de ouvir Tinha ouvido falar Tinha ouvido falar Bom Uma presença ilustrada que a gente tem aqui É que o job Fiz 2 elojobs Então vamos ver pro lado ali Vamos lá rapaziada ali Tudo junto Mas vamos parar de falar dos outros Porque nem um gol de uma salva Eu peguei esse lado Mas não fiz elojobs Quer dizer Não 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 Deu pro lado Você não Ah Recebeu Não, o Matheus faz, eu tô fazendo solto. Eu acho que foi por isso que eu perdi muito tempo, porque eu sou subi a risca, tava muito com o 4 do final dos outros. Alô, Rito Gomes aí, ó. Já toca a bola, vai tirar. Vai ter uma bola, vai ter uma bola. 3x, vai morrer. Vamos do gol! Você tá morrendo, velho! Marca 3x aí, marca 3x aí, marca 3x. Marca 3x aí, do seu relógio. Já, já, daqui a 3x. Fight! Olha a ação, mas tá se desenhando outra fight aqui. Já tiveram o clipe dos antes, eu não tava lembrando que eu ia ser, mas talvez sim agora. Pedrão que ia... Não tive. Quase que o Leo faz em cima do roteiro. É nível, é nível, é nível, é nível. Fácil, vou levar todo mundo, bate ali naquela turma, vai acabar os minions, porque eles também estão fazendo a turma, mas tá chegando lá no coelho. Só bater, só bater. Só bater, só bater, só bater. Só bater, só bater. Douglas e Uri, vem eu cobrar aí, Arthur, pra ir pra aula. Calma lá Douglas e Uri, na aula é soltar. Não era as vezes que a gente ia narrar o que eu dissesse. É, não, é. Mas Douglas e Uri. Amigo, vai assinar meu nome na aula de química. Vai, vai fazer a boa, vai fazer a boa. Vai fazer a boa. Douglas e Uri não tem aula de química comigo, levei agora. Mas, Claudão. Humilde, Claudão. Pede, sondeu o que ali. Não pegou. Tem o que ali. Vai, foi lá. Vai lá. Próximo ano aí, peça pro eu poder narrador. Pode dar uma parte agora. E-mail. Vou dar um jeito de jogar. Vou entrar em alguns subsequentes. Vou decidir. Vou entrar em edificações de novo. Que eu tô juntos... Você vai ser técnico em edificações de técnico de!". Eu sei técnico em edificações de novo quadrado. Pega a monitoria de novo. Sou técnico em… Quando eu for concorrer a monitoria. Primeiro, coisa que eu vou dizer é... Já disse que ligaram até uma presença. Já prometeu. Já concorrer. Já forem todos eles porque eu tô querendo. Experiente. Olhar só. Não eu Evening. Alvo사zanazanazanazanazanazanazanazanazanazanazanazanaxanazanazana. Pode beber,ordinate. Ricardo merece Isaac Marvosa Muito obrigado aí professores Por a participação de vocês Não acho que é a pessoa Não sei Não sei se vai ter medalha Não acho que vai ter medalha Não acho que vai ter medalha Medalha pro MPP Medalha pro MPP Medalha pro MPP do LoL E medalha pro Dudu Sem querer papar Sem querer papar Tava presionado Tava presionado a redevota dele hoje Se ele perdesse Não Só funcionando Eles tão de barulho de novo ali Quarto drag pra eles Quarto drag Quarto drag Pô trova Médici 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 16x9 34 minutos 13 minutos agora Fight Fight Ah, acho que 25 foi isso ai Se tivesse dado essa agência QSS no Q, talvez cada um que colocou, caso não só cada qual. Tava pra tentar o bar agora, dava pra tentar o bar. Não teria o twist, as principais coisas pra teamfighter. Não ta desabrigo de morte, mas ta forte. Tem 3-0. Jogo 1. Muito importante a ADC. Não é qualquer ADC que vai ter no campeonato. Não, não é qualquer ADC que vai ter no campeonato. Muitos ADC que eles querem ter. Pedro não quis, que eu não tava mostrando. Eu preciso de 3-0. Quem tá falando? O doi de manhã tava 2-0, foi pra 2-3. Tava 2-0, foi pra 2-3. Tava 2-0, foi pra 2-3. Tava 2-0, 4. Foi 4. Só morreu. Mentira, não é. Tava 4 não, mas que par par. Bom, o Médio não tá... Desculpa, ele não é muito útil, mas não tá também. Vai voltar a base, fechar a Titanic. Vou fechar a Titanic. Ele tem muito fardo na frente. Vai pegar... A gente pode ficar, mas o fato tem que ele chamar tudo de um pedido. Não tem nada. É a palavra. É a palavra chamada de armador. Sem base. Reclamado de opressão assim. Sério que alguém oprime alguém. A gente pode vir aqui. Passa a dúvida, passa a dúvida. Tchau, tô no pau. Não, 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 não. Quando ele tá com a mão, eu vou tocar com a mão. Não, não, não. É isso aí. A gente não lembra muito de ele. O que ele tá calado. É. Mas é a palavra de perigo. É. Não é que tá, gente. Tá, não. Mas não lembra muito. Tá, não. Não sei lá. Agora, eu vou botar que o músico de seca. Tá. Tá, vem lá em pó, entendeu? É. É. Apoio pro... O carafrena do velho, apoio pro... Marra três mil ai que você vai ao lado... Quem será que vai ganhar, xixi Jor Rahman? Que eu tenho graça? Quem será que tem 7? illustrations Você aí sonha filho Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode ganhar. Qualquer um pode ganhar. Jogo não está nada decidido. Jogo com a pau. Parei. Uma série bem disputada até agora. Olha só. Falta quanto tempo 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 tempo. Uns 2.30 eu acho. Alguém pode comprar uma coxinha para mim ali. Quem quiser trazer um café ou um milho. Eu comer aqui depois de acabar o jogo. Já acaba. Falta menos 2 minutos. Olha só como vai. Se acabar aqui ninguém sabe. Foi só grito. Foi só grito. Aí tem uma mão na frente da Facecam. Ae. Cuidado. 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 Ae. Tava falando de mim mesmo. Tá ligado? Ela falou. Ela falou. Vai jogar. Ola falou o Mel. Tem que falar a fome. Mel. 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 Felada. Mel. Serda. Perdoa. Agu. Só para solucionar quem que você quiser. É. É a Neko. Neko, vocês já viram falar do meu campeão que vai lançar aí, olha lá, né? Ah, desigualdíssimo, balanço, como é que é o moleque saudável isso pro game? Sabe o que você odeia tomar do mato? Pois é, ela anda agora. Vai ser legal. Vai ser bonito aí no time. Vai ser bonito aí no time. Contra, né? Olha só, engajou, Alistar sozinho, não sei porque esse game, perdão, esse jogo do game tá achando que tá tanto. Não tá, Alistar já acabou. Que que? Você não tá fazendo nada ali. E a câmera ficou muito ruim, mas dá pra ver que o game não tinha nada. E quando ele chegou, o que que eu estava conseguindo? Ele manda alguém ali, já lutou de recepção. Não sei porque esse jogo tem que fazer. É isso. Ele não foi ultado então, foi ultado de pessoa. Você é atribuída mais de 10 minutos. Vai fugir. Tem alguém ali. Deixei. 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 Deixei, foca, foca, é só focar. Mas Samuel pode fazer um B9, ninguém sabe. Ninguém sabe se acabou de olhar. Será? Será que ele faz um B9? Não vai ver. Deixei. 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 Inesperado. Inesperado. Ninguém sabia que ia ter GG. Deixei. Jogo muito difícil. Tem que pegar a série aqui. Vai pra quem? Na série no caso da partida. Na partida. Na partida no caso. A série só que não vai acabar. Vai pro Madson ali. Jogou bem. Pra cor dele. Gancou de tal. Deu um cadeiro. Trollou no top. Trollou no top. Trollou no top. Fez um 2x2 que ele não ganhava. Foi. Maiorou o jogo. Conseguiu lutar bem. Fightou bem. Segundo maior dano do time. Deixei. Passou fome. Passou fome. Passou fome. Passou fome. Passou fome. Passou fome. Eu assisti esse jogo só hoje. Parabéns aí no YouTube. Beijão. Até aí. Mãozupi. A gente vai pro próximo game então. É. Próximo game. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Pode vender uma ave. Comer alguma coisa. É. Eu não mostrei. Não mostrei. Na. 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 Calma de cota 5xの, trongividão. Vale e sopa na cara. Vale. Só não vale num olho se não fiz leo para avisar. Ilhaliu. Vale e sopa no olho. Se esse domingo for prejudicar porque sol forecasting. Não esta valendo. Tem ruãozinho ai agora. Question. Professional Опortal coach. Chegou o K. Chegou o Raquel. Chegou o Raquel. Chegou Raquelina. Demonstitucional pelos comentários característicos. Quantos comentários já aqui. Se a Caquiera. Perdemos um espectador. Como achia que ele. Foi Kendo. Foi a Kendo. Cadê o espectador aqui, Keylan? Acabou já, acabou já. Parabéns, Icaro, seu companheiro. MVP. Vai desganar. Quem foi que é o MVP? Você, Leozinho. MVP vai te parar a transmissão aí. Vai te parar a transmissão aí. E eu vou só... Parabéns. Eu não vou parar não. Depois tem que ter a divulgação de papo aí. É galera aí, vou parar a transmissão. Eu não ia parar, mas vou parar. Não, não tá. Não, não tá. Pode mais tirar. Pode mais tirar. Tá igual. Muito obrigado, Keylan. E aí, gente, Jesus. O Bons que é titular Não, falando sério É Então nesse caso Nesse caso Nesse caso o João Pra tu ir O Bons que é E aí, Iga, o Isaac tá falando de você aqui no chato. Sem que vai dançar a medalha dentro do Pipido logo, o Iker não merece. Parabéns, Iker, jogou bem, mas não deu pra carregar a bomba lá. Não me entendi, não me entendi. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 fazer a base ainda, fazer a base ainda, fazer a análise do outro, nada disso aí, tem aí uns picks e punches diferentes, um draft diferenciado, né, porque a primeira partida de fuletinhos de passagem é muito interessante. Pode ver que o Paninho não siga o Divirio Gomes, e ao mesmo tempo, não vai jogar de seguida no campeonato, e ao mesmo tempo Paninho não cai esse outro lado. A caixa é de Pedrão Luquinhas, que não jogou de ADC nessa partida agora, mas continua comigo. Agora o Paninho aqui, continua o foco no Gomes, né, ele tava com o Servar aqui, não, não pode ser. Agora o Paninho é o Jax, Jax, que é um jogo mais forte do Page, mas eu acho que se passar, ele sim vai colocar um dos jogos. Carregou, carregou nos outros jogos, né, o Jax nem jogando só assim, ultimamente, como é que tá, né? É, é, assim, quem passar pega o Sin, né, com o seu boneco que tá quebrado, tá fora. Se não banindo o Leona. Graças a Deus, banindo o Leona, que jogou todos os jogos de Leona e Twitch, e não tinha banido nenhum dos dois. Agora vamos ver aí o que é que vai ser. Passar aqui. Queiro de Raia já vacou, já considerou vitória dele no CS, mandou um Cidane e Bananinha, perdendo o Leona, vai ter que usar o link pra vasco e Bananinha, 22 finales, nem por dia é outro. Já vacado, tanto no Leona quanto no CS. Como eu falei, passou o Leona? Temo. Já é. Olha aí, de série que o Samuel tem 500 mil pontos de maestria com esse Leona aqui. Tá afiado. Tem dois players, não sei o que tinha. Aí nós vamos ver quem vai ficar isso aí. É, vai dar blitz aí. Vai ser o seu esse Leona. Ou é Pedro Lugias, ou é São Luís. Aí a pessoa pegou o Atalinha. Pegou o Atalinha. O Atalinha é de algo que eu não sei de tanta forma, pra que eu não respeitei o dinheiro. Mas que até um tempo atrás era juro. Mas vamos ver se ele vai arriscar o Colina Soubir, que tá todo mundo usando agora. Padu. Padu. Todo mundo usando até de suporte, né? Colou perigo. De novo de Twitch, ainda não entenderam que ele só tem um boneco. Aí pegaram o Trecham. Respeito. Respeitado. Suporte de qualidade. E Oxfam. Que já mostrou o Trech uma vez. Até agora. E mostrou muito bem. Foi um Trech excelente mesmo. Mas é. Foi um jogo. Foi fácil. Foi difícil. Não dá pra saber. Aí pegaram o Atalinha, o Atalinha da Mata. Muito rodado. Campeão muito quebrado. Se Deus quiser. O Atalinha não é de Dani Badani. Bofeu dele. Passa fome, né? Não é dos melhores. Fez uma grande. Descível. Um gol de noite. Um gol de noite. O Atalinha. Jogando o que sabe. Jogando o que sabe. E João. E aí prometeu. Hoje é pesado na Mata. Olha aí. Será que vai rolar o GP do Felipe Cleto? Ou ele vai pro top. Ele chegou a pegar a Misa. Olha aí. Agora com o que? Eis a questão, hein? Será que o Dom vai pegar a forma de gerar Dani? Olha aí. Olha aí. Revisão de Predator pra dar home toda hora. Será? Vem da minha e de Fogol vir aqui de novo. O respeito continua. Não perdão no Tinha. Baniram o Lúcia porque ele só joga com dois ADC. Que é Kaysse e Lúcia. Já baniram Kaysse. Já baniram o Lúcia. 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 Deixa o Lúcia Open. Deixa o Lúcia Open. Ai meu Deus. O que é que eu falei? Eu falei. Eu falei. Quem deixar Open. Faz o P. Eu falei. Deixa Open depois que tem que go inside. Depois tem que só jogar o Lúcia. E quem vai? Quem aparentemente está adiando é Samuel. É. Nos troux, mate. Mas agora tem um pequeno problema. Baniram o Zadcet. Mas sabe o que é esse jogo? Baneiro 3 suportes Baneiro 3 suportes Baneiro 3 suportes Baneiro 3 suportes Baneiro não é outro Baneiro não é outro 2 suportes e 4 E brown E oxyman que mostrou de novo Eu acho que vai dar E a Tristana Pula nos outros Igual o Catarina Viraram o João E a Tristana Pula nos outros Deixaram ele pegar o Trinidad Trinidad Por favor Trinidad Por favor Ele encontra Depois sai para ter Lacrê Negros Aí compra bota e adaga Vende adaga Vende o Lacrê Negros Faixinha mágica É bom É chato jogar com a hora Graças a Deus Estar vindo Que tomou papo a disser Se você achar Lá já Mas pelo menos Tem alguém a peito Esse GP de Jornal da TV Criminoso Adianta o óbvio Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter coragem Vai ter Detalhe Pedrão Luquinha Se alterou Pediram aqui Falou Patrocinar a skin de Keyla Ei Gomes Patrocina a skin de Keyla Quando ganhar Ela já disse aqui Quem disse para você patrocinar a skin dela Sem ser ganhar Outro crime aqui A gente pode ver A tróxido de bananinha Que consegue ser pior que o meu Calma lá Consegue Eu vi ali Eu torci muito Esse adoro Na mão de Capild 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 Garajan Vai ser barata Não sei se Abissudo Já estamos fazendo ali A caixa Que não é caixa Deu para ver o bait Do time De Regiagoinho Deixou Yasuo open Rezando Vai ter que pegar Porque era a melhor opção por aí E Yasuo E Yasuo Provavelmente vai ficar Ope Em todo o jogo Vai ficar atentando E pega Yasuo Se Deus quiser Alguém pegar E perder Vou partilhar aqui Copiar ali Tirar uma foto aqui com o estátua Ganhar velho Ganhar assim Ganhar a foto A gente tem que aparecer Porque a gente tá bonita Tem que ir lá Tem que ir lá Não está Fiquei o cara de como La casa Narração Abissuda Isso No campeonato De jogos eletrônico O IFRI. Link no próximo estado. Link no próximo estado, né? Bota o link do outro estado. O que a Aleri falou aqui? Ed, Ed. Trabalharam na minha namorada. Veja a boca. Veja ninguém aí, Ruto. Chegando. Rajada, rajada, rajada. Falou o Joás. Eu não sei se é substituto de algum tipo, né? Joás, você que é substituto. Falou. R$800,00 é só pra minha conta? R$800,00 só pra titular. Acabou. Vai começar o jogo daqui a pouco. Vai começar o jogo daqui a pouco. Enquanto isso, faça promoção do jogo aqui. Mandar o link e a foto pra lá. Fazer a promoção também, se Deus quiser. Eu mesma. Não tô conseguindo aqui. Icaro! Isaac Barbosa pediu desculpa aqui. Porque disse que os times tão pesados, mas que você conseguiu carregar. Isso aí. Não tá certo. Não tá certo. Mandou um coraçãozinho pra você, hein? Agradeceu o apoio. Essa final é 25? Sim. Mas eu acho difícil dar mais três jogos. Não. Não. Acho que é bonito. Não tem gente que impõe. Se ele disse que vai conseguir rodar. Vai conseguir rodar. Já temos que mudar ponta dela. Não vai ter mais viaça daqui. 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 Tem um impacto totalmente negativo. Não vai ter mais viaça daqui. Mas que tentou. 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 Tentou de tentar. É. Eita, Paulo. Vai ser melhor de cinco. Aí, até agora. O que eu quero ganhar? 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 O que você tá aparecendo aqui? Pode pedir pra ela mandar um áudio aí. Mandar mensagem pra gente. Sim. Mande um áudio aqui. Estão fazendo essa final. Não dá pra aparecer link assim, né? Tem que ser de outro jeito. Não sei ver nada aqui. Quem é que você tenha? Viagem, viagem, viagem... Divulgação, divulgação. Cada vez tem que botar mais um dia. Esse. Como é que eu boto tudo? Galera, não sei botar. Galera, no Instagram. Agenda aí. Legal. Até o final! Marca 3.0. Marca 3.0. Marca 3.0. Marca 3.0. Muito obrigado aí ao time de Igor, que deu três mãos com suporte. Esse pra cá, ali embaixo, é meio medo. Obrigado, Krems, seu apoio especial. Concordo, concordo. Mas daí vem a produção, aí vem com a gente. É uma fanatália de Metson. Concordo que é criminosa. Concordo, não deixa de ser criminosa, mas também fez a fim. Coluga com level 2. Já tá tendo farco, Krems. Reserva de titulares. O nosso titular, Leo, mandou uma call de... A gente pode ver que João 0503 tem que... Marca mais treito, tesoura bateu trigo, não conseguiu. Falando que já tá vendo a mão no rio, e é verdade. Só jogou na Twitch. Só jogou na Twitch, enquanto não tinha Twitch. O menino limpo tá jogando. Só queria meu rp meio. Só é jogar o que tá passando. Meu narrador aqui tá na divulgação. Todo mundo tá aparecendo pesadíssimo. Quem é só, ele tá sozinho, entendeu? Entra aí o Dudu também. Todo mundo dá narração, todo mundo dá narração aqui. Tretido, hein? Né? Consegui, perdeu um luquinha, tá ali. Deu um dano. KK eu te dei o quê? Faltou o segundo quê. Dá no pico. Pois é. Vou o segundo quê sem dano. Já disse, tem que banir esse Twitch. Só joga com o boneco e deixa o OP do Dudu. Agora a Madison vai tentar dano e bananinha. Dano e bananinha, que não tinha jogado de... TP até essa série. Tá faltando Mnite. Poderia ter virado se tivesse Mnite. Não, tirinha. Não, virou. Pedrão Luquinha, você tá perdendo coisa. Falça rápido. Não avisaram pra ele que é só da EW não, ex. Tem que ter um posto de... É, eu acho que agora que o Tini... O XK tem que ter que parar de banir pra Gomes. Que tá de machucarável aí com vários bonecos aí. Tá mostrando que a Pua é mais baixa do que esperado. Tem que mudar aí o direcionador desse tipo aí. Mudar pro Bode. Talvez banir Tui. Tui. Naquele joga. Dano e bananinha. Galera, semana passada. Mas, que sustraba no Gomes. Foi... O negócio foi eu. Já estraga ganhou. Mas, foi o Tia Gomes. Tá ao vivo aqui. Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. Ó, me pode pegar... Nioxx1, tentou um greve azul. É a chance de ganhe bananinha, mas ele não sabe. A gente ganhe bananinha que jogou... Eletrocutar patroa, mas é o certo Bolita tá roubadíssimo Ele é de goleiro Bolita roubadíssimo Ele é de goleiro Tô sentindo falta de exercícios não Não ia tá muito dano Só não ia morrer depois Mas só para o Sertor Sertor que tem que ir Tem que ir Mas tiraram o flash do Bolo Pico O que é que ele tem É mais fácil o flash Esse mid é chatinho Que eu não entendi até agora O Bip de Mausais Que o GP Esse que ele pensou não dá E sai da... E aqui mudou na colheita A colheita agora não destaca mais Você vai bater Olhar só Foi tudo Aí de cerebro aí De bagulho não Morrer com maldito Tem que ser do que? Tem que ser do que? Vai acertar do que? Não sei Tô nem bananinha Foi brincado Mas isso aqui sai do gant Nossa Vou voltar a explicar Para essa lampolheita Não tá destacando mais Com morte da jango Nem com kill Nem com... Gato a puta Agora eu vou destacar com uma colheita Quando você bate um inimigo Com menos dano no centro da vida Vai dar um dano extra também Quando você bate um dano... Quando você bate um inimigo É isso que você tá vendo Calando muito dano Tá roubado Tá OP Isso é pra tudo É praticamente isso E reserva Ontem me disseram Que não ia for usar mais A cana O EF O EF O EF Mas eu descobri que é sim É sim É sim Mas me disseram Errado aqui Quase cometi um EF Acalvado Eu não cheguei de azed Ontem pela voz Que se tiver jogado Tive jogado errado O EF Me disseram que só trocava agora com ele Enquanto der dois hits Mas não Não caia nesse bait aí É amigo que vocês querem gravar com vocês O Goinfo de Kremes Não é da equipe É gigante É gigante É gigante É gigante Senti falta de Kremes de Ramos Nessa competição Ele tava no meu time Ele falou Que todo tem caso de mulher De mulher De mulher Deixou que ela lembra fraca Foi isso aí Ficou por causa de quem é Não vou explanar também a mulher Não vou explanar também a mulher Não vou explanar a mulher Pra mostrar pra ele Que gado 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 Foi gado Ohana quer dizer família Saiu da família 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 Não quer abandonar Não vou esquecer Nem por causa de mulher Tem isso aí Do cheat Versão mais adulta Família, família Mulheres a parte É família, família Mulheres a parte Toda hora volta Pra tomar esse barril Porque Ele sai do range E volta Se era péssimo Se era péssimo Tudo bem Claro que abandono Gol Falando em peças 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 Se alguém tiver Diga por ela Tu quer metesnele De volta Se levanta de calça Não não Fui castanar o dela Aaaaaaah Exatamente Fui castanar o dela Até agora Pegaram o CDB dali Na hora de posicion O DP se necessário Acho que ele queria pegar só aqui Ninguém pegou E nem pegou Vai adiantar Agora Tem que fazer drag O DP se necessário Nessa joga Infernal Ficou importante Mas dá pra puxar também Foi curioso Gente, não tem mais duas Depres da partida Mas Vinda de Gomes Não veio de lado E nem mais Prox Não tá pudendo Não tá pudendo Coat dele Acho que o time não pôde No Prox de Gomes Coat dele tá ali do lado Deu dois tapas Um lá No pé do ouvido Ele disse Não vai fazer não Antes do jogo Tava comentando Disculpa em amor Disse que o Gomes Era ruim Não prestava mais Por isso que não teve Creio eu Mas a gente pode ver Que teve inversão Não aguentou Não aguentou Nanivan N libana N Aburrícia O O PD ou o que Aerogro Questionou Yarrigou 4g da boa Maijo A produção vai fazer a boa aqui Vai fazer a boa Cow dead Ficar Pulido Lol Que Prox Que responded There Blog share Pode ser reprodução Obrigado Chachado Contou um agradecimento por deixar a sala com cheiro a rua Isso ai de certeza que foi o EF que deu Porque o pessoal não ia trazer de casa Laura e Inês mencionou você no próprio story Obrigado Laura e Inês Cadê? Ai meu deus Oi nuvem de fumaça A tradução ta trabalhando bem Efeitos especiais Tem um cheiro horrível aqui Muito bom Tóxico Tá bom Olha o tanto aqui Ai Botaram a ração aqui Olha só foi pego Chuan tomou cura Aí vive Só mostra se quiser Raqueven Tem que procurar Baixa Dani Bananinha Voltou a enfrentar até Plikid Não arregou não Voltou lá Olha aí Dante no mid Chefe demorou pra usar Quase que perdeu um look Por isso que não tem lindade Pra esforçar o Flash Ficker Kilt Botei isso na botlane Botei isso na botlane Mas vamos levar pelo menos por cima As duas barricadas Da Li Ni Cochuan Continua querendo ali Morrer É assustador Ele quer morrer ali Ele deu a Ward ali Pra apetar que eu não sentava ali A Ward não Já tem Mas chegou Vai lá não vai fazer nada Ele tentou morrer E conseguiu Procurou e achou Procurou e achou Procurou assim Oh Quanto forte O que é que eles tem o Mal da Arca? Olha só Se ele quiser Se eu não morrer Ah Lança da Morte Primeiro item, muito caro, muito caro, não sei não, não sei não, não é que eu uso, não é que eu uso, faz relicário, solarzinha, redome do vento, giramento do cavaleiro, foi ou voltou a inversão? Falei, voltou. Mas o giramento do cavaleiro também, sei lá o que é disso aí, vai ver que agora o Scherketin está atrás, mas não tanto, quer dizer, estava usando os caros, mas achava que não tanto, tava conseguindo, A gente tem que sentar um pouco ainda A Tissana, faz o item muito mais barato É, porque não Mas se o ouvinte já troca inteira fechado, entende? Se não tivesse feito o bot É, vai empatado Vai empatado Não, o ouvinte tem 500 gols ainda Que é o que ele tem, né, velho Porque assim você ainda tava fazendo Mas ele também É as barricadas aí que caem Barricadas Vai cara que tá pitadíssimo Seu pitadão pit Vamos voltar aqui Dane o bananinha Ele não tem que trocar, hein Consegue, consegue Olha lá, enquanto isso ele morreu Foi pego Fora da posição Leo, mas conseguiu levar o dele Dane o bananinha Ficou, mas deve ter que trocar também, hein Olha só se deve ter que Passar, se ele não tivesse dado esse outro Ele poderia ir depois, mas eu não queria Bora, velho Chega aí 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 Cara, tão susto Tá muito legal Obrigado pelo golarte Não sei quem é você e não sei de onde você veio Muito obrigado pela ajuda Dando um B fora da moita. Dando um B fora da moita. CD Blader. O W. Eu acho incrível que as tafas tem. Aquele que as tafas tem. Devia farfar. O trash. Eu odeio isso. Eu não gosto de ele criado. Não, não dá pra destacar. Demora o ar. Não é bom. Não é que não é bom, é ruim mesmo. Não é que não é bom. É, é ruim. Eu não posso te apaixonar por aquela roberta. E arrebentando. Vai ter zoom aqui. Vai ter zoom aqui na espirinha. João 0503. Quase solado. Ta tomando pressão. Tava bem o dentro de Zed. Tava bem de Zed. Zed ficou open. Quem ta seguindo? Creme. Creme. Ha ha. Meu Dix, meu Dix. Muito legal. Ninguém vai completar desde Zed. Já. Nisso porque a gente não compra desde Zed. Não, pessoal. Não completou. Por isso que a LK devou. Se ele tivesse. Se lascou. Já era. Não era porque chegou o Kekilt. Chegou a Lanterna também porque esse lanterna não pegou. O Kekilt. Fechador. 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 Você não consegue fechar. Por que você já não conhece mim? É o Edson que foi pego. Foi pego por Kekilt. Falei. 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 Obrigado a meus amigos aí, me assistirem, tudo prestígio, é emoção, é um sonho sendo realizado. Pedrão Luquias, ah não, já foi na outra terra, já faz tempo que aconteceu isso, Pedrão Luquias, matou ali o cara, não sei quem foi. Então obrigado a eles, foi CDB, foi CDB, foi CDB, D-Base, Banira ou Leona, não tá sabendo que jogar direito, que ser alistado, depois que acertei o combo, porque é impossível errar. Mentira, é possível, é bom. Eu errei, mas eu acabei muito perto. Ali quem quer assistir na live. Vai chorar agora lá, meu coração. O pessoal do mousepad, eles chegaram, mas quem não quiser pode doar. Pode doar, pode doar. Quem quiser fazer a doação, quem quiser fazer a boa, não tem o mousepad, eu não sei pra que lado eu boto pra cá. É aqui ou é aqui? Youtubezinho. Youtubezinho. É o contrário. Mostra o white aí. Eu não sabia nem qual era o white, mas olha a clima aqui atrás. E o black aí, dá? E o black. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. E aí Arthur, falei de estudar pra mec pra vir aqui. Muito obrigado aí quem tá falando de estudar pra mec pra vir aqui. Muito obrigado aí quem tá falando de estudar pra mec pra mec. Beijão, amiga. Beijão aí, Samantha. Beijão aí, Samantha. Eu consegui aumentar em dois anos dos mil. E aí, tá subindo, viu? E não para de estudar. Nossa, o recorde é 31, viu? Nosso recorde é 31. Galera, chama a voz de vocês, manda ela ficar assistindo, viu? Manda ela ficar assistindo aí pra ver se ela gosta. E aí, vou mostrar aqui. Jogos da Latina também é sem verdade, galera. Caiu uns dois anos. É isso. Nos jogos oficiais. O nome do time fica aqui, o do outro tipo fica aqui, assim. Aí fica uma facecam aqui, uma facecam aqui. É. Mas só tem uma facecam. É. O próximo do campeonato... Fiz com a cara que ficou assim. Era pra ser pra esse campeonato. No campeonato passado é isso. Não, vamos fazer um template pra finalizar o próximo campeonato. Chegou o próximo campeonato e a gente o fez. Não, mas aí... Não, é o que eu quero fazer agora. Não, é o que eu quero fazer agora. É o que eu quero fazer agora. Não, é o que eu quero fazer agora. É o que eu quero fazer agora. É o que eu quero fazer agora. Tá na fight. Tá na fight. Tá na fight aí. Muito boa pro time de... A gente vai ter tudo nos mexiam e tal. É, se perder, vai ter nos aumentaram o mexiam e tal. Mas tem uma fight aí. Saiu cinco. Sim. Ah, sério? É. Eu achei que a cara tinha morrido pra resolvência. E não tem grito. É esse. Mas já teve grito pra patente já. Quase, é. Vamos fazer a aralto. Porque tem uma aralto que tem baladinho na parede. Tão tomando uma porrada no oito. Ele jogui. Olha só. A aralto. Não é de graça. Porque tem que fazer tudo aqui. Vai testar. Ninguém vai pegar? Vai pegar os suportes? Não vai pegar. Ele não tem... O arco. E nem vai ter agora. Porque não tem nem a 30. Tem a do I. Tem a do I. Puliu. 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 Mas... Foi uma fight boa. Conseguiram voltar no gold. Estava atrás. Só que eles estavam tão atrás. Eles fizeram um 5x0. Então, tá. E é um cara fechando. Mas vai levar a tua. Vai ficar mais 400 gols na foda. Eu acho que 400 é pra ganhar. Vai treinar. Pode ver. O Thiago tá sendo melhor aqui. Colou perigo. Com o main dele. 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 O barralão. O barralão. O barralão. O menor parco por volta. É? A bot lane. A bot lane. A Thalia. Não encaixou na mão dele. O negócio dele é malice mesmo. É um arco lá. E matar. Licinha é farbi que eu tô falando. Licinha é cariba. Pegadozinho. Baninho Jacks. Que é outro power pick da jungle. Que vai ser contestado. Os jungle eram três bonecos. De dois lados. Que é o Jacks. Policinha. E o Macarim. Os dois vão jogar o Macarim. Os dois vão jogar o Macarim. É a mesma porra. Eu só não sei se. Ainda. Queremos uma foto. Valeu, Gabi. Então você não... Quer que esse é o mesmo, né? Pelo calmo. The Guns. Não tá jogando, The Guns. Tá narrando. Eita, que eu te pego. Aquilo ali foi uma ult. Não foi ult, não. Não é que só tem coisa aqui pra dar esse... Mas olha só. Pedro, Luquinhas. Achou que vão. Sinico, Chuan. Gerabá. Vai morrer sem o Greg. Não vai perder o W. A gente foca nesse... A gente foca no outro. Pelo amor de Deus. Camerame. É isso. Agora... O Jararalto lead. Vai levar a T12. Se continuar desse jeito... Vai cair. Virou as fotos. Não sei se não. Foi um Aralto... Um Aralto... Um Aralto... Né? Os Aralto... Os caras mortos. Tava todo mundo ali pelo vídeo. Ninguém defendeu. Perreio. 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 Mas tô gostando bem aí do Pedro Aluquinha. 4-0-3. Pedro Aluquinha. Sofrimento. Tá mostrando que o Mazarra tá treinado. Tô mostrando que joga com mais coisa. Bom... Foi pra uma dançarina. Não parece brinda de só o vídeo. Mas o estádio. Qualquer jogo. Tá. Fez dançarina. Pra pegar a força do coach. Tô certeza que o coach que bateu nele. Deu. Tá falando assim. Vai ter ouvido. Ele disse. Dançarina. Maus arragaço. Na dele. Jota. Matado. Já é. Tá bom. Mais um pra duas vezes. Não gosta de comer. Se você jogar de matar. Joga de comer. Não gosta de você. Mentira. Nada contra. Meu time não. Na hora que tem ninguém. Não foi assim. Pô. Muito obrigado aí. Até nada. Oi Santos. Santos. Tô falando aqui. Olha aí. Chat ao vivo. Chat aí no campeonato de Ocran. Ah. Duas vezes. Duas vezes. Dois. Dois que foram ao vivo. No campeonato de Ocran é tudo isso. Provenciando um chat. Tem muito casal. É. Tem que ter que contar as pedaços que mostra que a PS está baixo. Não sei. Tem que jogar gente. Tem que jogar gente. Tem que jogar. 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 Não. Começando drag. Mais uma questão. Só precisa dar um W. Que acho muito sólido. Meu Deus. Aí eu acho. Enquanto isso. João ZL103. Ah. E tem que jogar. Engraçado que eles estão que jogar. Mais 20, mais 20, mais 20 Graças a Deus, eu vejo uns caras que tilt Que eu vejo, foda-me, que eu ia perguntar E eu tilt em baixo Mas não pulo, que é verdade Não é periquito, não é bananinha Amigar, vale, troca De troca A não far com o seu Troca, boa Três torcadores Eu ainda achei isso que tinha A gente pode ver que assim A gente tá encaixando bem, tô sim A gente joga uma vez pro Rapture A gente fica a mesma coisa Até porque não é difícil Tem que se encaixar quando ele tá arrombado Você vê que eu tô, mas não tá E a gente vai esvazar aqui com os cigares Não atrás de me encochoando Eu quero a Fadi Eu quero a Fadi, eu quero a Fadi Cadê a Fadi? Não veio a Fadi essa não aí Porque o William tá aqui Desculpa aí, ele tava ocupado 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 Deixar o Lago Zé aqui A gente vai precisar de descontar a Fadi Não pode ser Que análise de jogo Peça não analisando Desculpa aí, assistindo É, eu assisti a gente Estão no Goiom Em homenagem ao meu trabalho Fiquei com as suas minhas Quando eu fui estar Mas se não fosse por isso Eu ia assistir Tá complicado Tá complicado a situação O Trash Seis participações Aeeeeeeeeee Eu marcado ele Seis participações Seis participações, quatro instantes, sete pro Malzahá, sete pro Lucípio, são os caras que tá participando mais, que eu não tinha sofrimento e erra. Tá, eu falei, tá no fofo. Por tanto que a P.U. vai mais de uns três anos, dois a vez. É, moda rápida. Se bandir Malzahá acabou, eu acho. Acabou. Acabou ele. Mas eu tenho seis pontos. Um boneco dele passa e eu chuto que é Lucípio. Se o Redside não banir Lucípio, o Redside vai pegar de novo. É troco. Quem não baniu é troco, pelo menos Lucípio. Só deixa uma incida e meio a Jax. Ok, deixa Lucípio pra eles, per volta com o Jax. Resorte os dois, mas não sei não. Eu acho que ele toca mais um inicio com o Jax. Dá pra responder? Dá. Pode o Jax ficar lá. Eu escolheria pegar de novo também. Cê tem Cleide. Estartou aqui. Não, mas faz tempo eu tava no flash. Estou no flash. Estava a ferraria ali atrasado. Meu bem! É bom! Respeita! Obrigado! Tá bem, Líder! Tá marcando muito por lá. Tá marcando muito daqui a três minutos. Vai ter alguma coisa pra ele. Tá marcando muito por lá. Ai, eu sou! Ai, eu sou uma boa! 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 Cês não ouviram? Cês não ouviram? Tão acertado! Lá, lá. Foi matado! Foi matado. E o cara se matou! Olha só, vamos matar... Vamos aí, 503 Mataram o F1 Chegou com... Fosso curado Chegou invisível, deu 4x5 Fosso curado Divesse o ulti ela dava Divesse o ulti E aí, cara, cara Tá nervoso, me observa Ih, Herodon grita Olha lá Olha lá, chegou lá Chegou dando de bananinha Olha só Não tem mais nada Vai dar estupor agora Fechou o flash Mal posicionado Não tinha flash Ele flechou em alguém Perdeu o flash E tomou flash na nuca Aí eles fizeram flash Agora não param Ele vai parar sem fim Tem o ulti, para, tem o ulti Um barril e outro ali, acabou Acabou Eu ouvi ali, na hora Os fios E pararam Vai parar Vai parar Olha só Parou, mas não parou Parou, mas não parou Mas parou, mas não parou Não dá pra fazer Dá Parou Vai troar Vai trocar Vai trocar Ele dá a tentando ficar É baro, pra levar as 3 rs2 Ele vem do top do bot Levar as 3 rs2 E trocar o jogo Com sorte até uma tier 3 ali Se alguém trolar, tier 3 Jogo muito mais disputado, mais disputando uma silent game que tem que estar na frente Apesar de colocar a equidade pessoal muito boa, o gol é só de fazer Não fazer equipado por sempre que o gol vai ficar Vou narrar outro gol Vou narrar outro gol Vou narrar, vamos, vem! Sou para onde? A rapaziada está emocionada, emocionada Tem que parar com as palavras nesse ponto Se parar de falar palavrão aí, humilde Se falar só umas palavras bonitinhas Sem falar palavrão Olha o trashão Puxou a strike Essa aí eu não pego por nada da peça Me perdi 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 Podia ter só matado o Pedro Luquinha, mas errou o barril Ele tem que se estender Mostrou mais tempo pra errar o que? E não matar Compraram o x muito cedo, tem nem item Cuidado O Willian só aperta E Conseguiu morrer O Willian só aperta E Só aperta E Só aperta E Beleza O CC é o dano do Dano Continua tendo dano Dança comigo Fechou Ladrão cê pega ali pela Taria Mas vai cê pega aqui Que absurdo que que eu te tento que se encaixa sequer a porta As vezes o time ta perdendo Ta perdendo Se perdendo a partida Se perdendo a partida Dao 4 jogos Não que eles fizeram Na verdade ta com a areia Mas 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 ta com a areia Eles tem Eu não entendo GP e GP GP como tag Parra Não tem O GP ta atras O GP ta atras O GOLD E eles ta vendo o GOLD Na vantagem quem? O GOMES O GOMES E o suporte também O suporte O suporte O suporte Porque ele conseguiu fazer GOLD Não conseguiu fazer GOLD com a moeda Chegou ainda Caiu muito bem Defendo GOLD ai SPC SPC nele SPC nele SPC nele Mas KKUJ ta Na KKUJ ta mesmo 2700 de GOLD Na base Não faz Não é certa Na KKUJ tentou gravar Grabo o GP no APK Grabo o GP no meio de 5 Vão ser 5 drags Vão ser 2 drags Na montanha Multiplica Vão estar esplicando SPC SPC Não adianta Fala ai Eu achei que ia ter roubo Não sei O que que ele trato roubou ali Meio que vai O robô sabe que ta na red Na red não Na red não O robô que foi pra red Já afacou a CNB Logo na saída Disse Agora eu vou poder pegar Uma lane só Fala 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 Os caras 21 21 ai 21 Ligado Bateu ai pro DQ 21 Fala 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 Não sei se vai ter roubo Chegando DP Pedrão Tentando pegar pelo perigo Uto Deu que SS Vai morrer Vai morrer Vai morrer Agora Pedrão Chegou ali No baron Vai chegar Vai Só dando um veneninho O veneninho matou Um Se não tivesse matado Não tinha pulado Padra Aqui o de perdeu Não tinha Olha isso Quando a QQ Era só virar mais cedo Eu acho que perdeu muito a vida No de virar Esse é claro Ele conseguia Uma ult Olha só Olha ai Fazeram Barão Fizeram Barão Tiago roubou Mano Vai 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 Outro Tem Dois Adel Não 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 Joga Tá Jogando Dando aula Gomes é muito bom Muito bom Se tivesse partido Menino Gomes tava no full life Ele é parado Preferiu ficar rodando igual o Tanto Com a build que você fez É que foi o coach Que se fosse Gomes Faltou o Lacri negro Faltou o Lacri negro Não foi do Pai Vou te tapudo com o gol, vou te tapudo com o gol. Se tivesse pego, lá com o negro, vai estar caído. O medo é o coach contra o time. A gagavação aqui é o Pedro. Sacou o Felipe que facou o Pedro pela roupa. Porque aquela batida ta complicada. A rotação de papo aqui, pro versus coach. Vamos fazer o meu contrário. Jorge, é isso que vai virar bem mais nada depois dessa. Não faz relive para nossa rata. É ruim, é fraco. Não. Podia ser uma máscara ali. Ia dar muito mais dano. Mas se eu estouzinho, ele quer ser utilidade pro dia. Cadê o próximo status? Eu acho que eu não postei. Mas eu postei o próximo status. É verdade, ficou por isso. Eu acho que eu estouzinho. Foi um ou outro. O anterior. Olha só, não gravou o GP de repente. Ele tem que ter um. Está fora de posição aí, Piker! Olha só, o Nioxman ali. Está tentando pegar esse bolopilho de qualquer jeito. Pegou. E não deixou ele encostar na parede para tomar o jogo. Quequeu está naquela doida. Enquanto ele está de bananinha. E se aplica, então eu estou jogando. É, nada. Foi coisa na área. Joga papo. Colopilho que morreu. Mas aplicou muito nada. Morreu. E matou o Trash. Matou o Trash, que foi over. Podia ter ficado lá atrás. Só não viu o Patristana. Abriu. Abriu o Patristana para quequeu. Quequeu tem que fechar. Viu do over ali. Piker! Não me dança! Não me dança! Ele não tem o que fazer. Mas olha lá. Comigo. Fala! Ninguém sabe se ganhou. Se ganhou. Se ganhou. Se ganhou. Se ganhou. Ninguém sabe ainda. Ih, quero estar tentando jogar o ACC, entendeu? Não. Nossa, comenta minutos. A gente vai saber se ganhou. Eu acho que estou com velho. Minha fome não passa, eu fiz um intervalo ali, mas não passa gente A gente vai pensar aqui na comissão técnica química para no CS, botar outra webcam Se quiser eu vou em casa, busco outra webcam no CS Vai demais Cuidado para ser atropelado, tá? Gente, fui atropelado Quem quiser me dar uma nova chinela que a minha meia rasga uns pedaços A gente foi voltado Foi voltado Foi voltado A chinela que está com a lenda Se alguém pegar o PDF, galera Cadê esses cornos gritando que ganhou? Já gritaram Já gritaram Mas ninguém sabe qual Quem foi lindem Quando tem tipo de Qualquer um pode ganhar Eu parei, só um tipo que tem 5k de vantagem a mais, mas isso aí de game não é nada E um drag Com 3 drag 3 drag 3 drag 3 drag 2 graficos Vai da dano E gráfico de dano Acabou jogando Novo apertadíssimo Quem sabe quem pode São 3 contadas Quem sabe quem vai ganhar isso GP quase pro build Vai dar muito dano GP quase pro build Vai da dano, se acertar o barril Vai difícil até agora Só acertando porque a renda é muito grande Não tem como errar O coach tá dando range aqui no 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 Os caras Tacaram aqui de novo o negócio Eu começo a achar que eu quero entender o que eu tô fazendo Eu acho que eu tô fazendo aqui Que é a segunda vez que eu tô com um negócio desse Já já eu passo um perfumezinho aqui, galera Relaxa você Não é preciso, eles quer passar por você É cheiroso, vou passar ele agora pra sair de casa Passar agora inseticida, a gente sai de casa Cheirosíssimo Não é inseticida não Mas não sei o nome desse negócio Meu negócio que eu tô usando com ele É bom A Bom A Deve pedir que tá aí X1 eterno com 1 0-3 0-3-2 Muitas participações das 15 A gente pode ver que CD Blader Construiu que realmente Não sabe o que eu tô fazendo Banir nos dois Pegou um alistar Cansai difícil Vai engajar Que nem um louco E eu Era só ele dar o dave no mouse na rádia Tirava passiva E dava o quê Porque este é os dois juntos Tem o risco do mouse na rádia Cancelar os outros Cheatadíssimo Mas é errado isso Olha só o Deppic Pulando no meio Vai tentar matar um Matou o Thresh Mas olha só O Deppic Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai ressuscitar Com nada Com nada Com nada Com nada Com nada Ressuscitou no GA No GA Não foi na ult Não foi na ult Tá sem ult Não sei se que eu tô Não sei se eu tô Não sei se eu tô Deixou a desejar do alistar Se fosse pra jogar de alistar Fingia que tava doente Se eu jogava Olha lá Olha só Ganharam o jogo Well played Time bem humilde Fizeram os gritos aqui Mas não é o played No final do jogo Queima não é a presença Maior certeza Não foi Não foi O Pedro Luquinha Se desce comigo Tava apagado Tava apagado Mas com 6 barra 2 Mas com 6 barra 2 A todo momento Na frente de Os gráficos aí Se mostrar os gráficos aí Se mostrar os gráficos aí É o Bando No Ege Se não Não pode farpar Eu vou dar o Pedro Luquinha Pedro Luquinha No MPP No quadradinho Defende que ele ta partindo Que diferente de Certos players do outro time Quem tem uma Alb 어�indi Astonia Quem sabe jogar com mais de 1 megetuz Não é umabral Os caras benefit Ele não sabe jogar Ele não sabe jogar E Passa leverno É verdade MVP É Ele sa-be juntar contra os Neves Dá pra circular todo mundo aqui, o Licin não pode deixar passar o Licin que ta top em tudo ai Os dois teams era a mesma coisa, fechou o Licin open pro site, precificou e estampou E deixa o Licin passar pra dar conta com a Lia, que cê pega lá dentro do Licin, só morre Agora depois da gente vai pegar a pedagogia, a gente vai ali, vai comer, beber a Tem que ter a FAPA, já já, depois, depois, depois Tá bom, quer FAPA alguém, Daniel? FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai O FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai, FAPA ai Perguntou se Gomes vai entrar no próximo jogo aqui, ou se vai pegar a turma de novo FAPA ai, FAPA ai, FAPA, apoiar a FAPA ai, melhor colocar a KPP e o Ogundz no meu一個 IingaI, Jogueira, Jogueira Jogueira, Jogueira Aí eu quero saber, eu quero saber se vão deixar de se passar todo o jogo, né? Não sai. Porque tá bem, a gente vai deixar de se passar. E Guia também ali. Meu ator foi essencial. Foi essencial, mas em VPP... Nós também, nem nenhuma. Eu joguei, pelo amor de Deus, meu amigo. Porque você insiste relicário, meu irmão? Eu gosto de relicário. Você insiste, demora muito pra passar. É piado. Eu gosto de relicário pra se manter na lane, aí... Eu quero que ele vá. Não, eu tenho que falar por ele. É um padraste muito ruim. Não, mas é essencial. Demora muito pra destacar, Guia. Mande aí. Fala aí, Guia. Eu falei que a mim você tá falando. Eu queria mostrar no bicho, Guia. Relicário e Patraste, Guia. Fala aí. 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 É que demora muito pra destacar, Guia. Relicário. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vai ficar assim comigo, vai ficar assim. E aí 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 E aí